Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Mais um vídeo hoje, mais uma novidade na Paulista. Gente, estamos com 25% de desconto na renda, tá? E quando for ao ar esse vídeo vai estar. Tô gravando praticamente real time. Mas 25% através do meu link, tá? Com o meu cupom GILVARGAS. É importante frisar isso, porque no aplicativo, gente, dá muito erro, não funciona. Então tem que ser pelo meu link mesmo, tá? É o cupom GILVARGAS, acima de R$499, mas está pegando em remarcados. A última vez, gente, que teve desconto de 25% off, eu acho que foi na Black, tá? Então aproveitem. E esse provador vai estar, ó, perfeito. Vamos começar com o primeiro look, que já deu o que falar aqui. Olha que look perfeito. Assim que eu vesti, eu fiquei, meu Deus, eu preciso. Olha esse colete em alfaiataria. Que perfeição esse colete. Todo estruturado. Olha como ele desenha no corpo. Como o caimento dele é excelente. Muito bonito mesmo. Ele dá uma acenturada, sabe? O bolso é falso aqui. Que lindo. O aviamento, o botão dourado. Pra quem gosta de acessórios dourados, olha como eu tô hoje. Como super horna. E aí eu coloquei com a calça alfaiataria branca. Essa calça é linda, gente. Ela tem um cintinho aqui do lado. Ele fica caidinho. Mas como eu tava com o colete, eu coloquei pra cima. Mas ele é muito lindo. Essa calça é muito, muito linda. Tem dela, acho que branca, preta, outra cor que eu não me lembro. Mas como aqui nós somos sinceras. Muito transparente, tá gente? Só com shortinho, segundo a pele. Pra poder usar essa calça. Mas no geral, assim. Nossa, como eu amei esse look. E aí coloquei com aquele escarpão da Minnie. Que é igualzinho da minha, da Margarida. Olha a coisa mais linda. É R$159,90, tá? O colete tá custando R$199,90. Achei o preço justo. E eu tô usando PP. E a calça, eu tô usando R$36,00. Só não estou achando o preço. Mas vou deixar o link dela pra vocês. E ela tem no site com certeza. Ah, eu amei esse look. Perfeito. Nossa, coisa linda. Eu amo quando a gente já começa o provador assim com o lookão. E é isso. E vamos ao próximo. Gente, agora olhem esse macacão. Se não, está belíssimo. Vermelho é a cor do momento. A gente sabe, né? Vermelho, amarelo, manteiga. Só se fala disso. E olha esse macacão, gente. Ele é um vermelho, mas fechado, sabe? Tipo um bordô. Coisa mais linda. Tem um peplum aqui. Atenção, as mulheres que têm muito quadril e não gostam. Essa peça não vai valorizar, tá, gente? Vai só destacar e aumentar a região do quadril por conta desse peplum. Mas é pra simular o macacão como se fosse uma blusa e uma calça, sabe? Eu amei a ideia. Fica bem confortável no corpo. Uma cos bem soltinha, fresquinha. Não passa calor. O busto também não tem nada demais. Não tem muito decote. Tudo bem que eu não tenho seio, né? Mas não fica aparecendo nada. Ah, eu gostei. Coloquei com a mesma escarpão. Muito fofo esse escarpão. Estou amando ele. O macacão tá custando 259 e eu uso tamanho P. Amei. Perfeito, perfeito. Próximo look. Super elegante. Olha que look lindo, gente. Nossa, eu amo. Esse aqui é meu tipo de look, vocês sabem. Eu tô com a mesma calça, igual a branca, só que agora na cor preta. E aí a preta, obviamente, não fica transparente, né? Olha como veste bem essa calça. De verdade, uma calça cenoura. Esse cintinho dela aqui é removível, tá? Então vocês conseguem colocar outros. Vão ter uma calça cenoura básica pro guarda-roupa. Então, assim, acho que vale super o investimento. Ela tá custando 179,90. O preço tá bom. E eu uso tamanho 36. Aí coloquei com esse colete, uma falataria preto. Já tinha visto ele no site, achado ele bem bonito. Ele é bem diferente, tá, gente? Não dá pra usar, por exemplo, um ambiente de trabalho, obviamente. Porque o recorte dele é bem grandinho. Mas tem outras opções no site da Renan e colete que vem até embaixo, tá? Eu peguei só pra poder mostrar esse modelo, essa opção pra vocês. Fica até parecendo um macacão, né? Amei. Colete tá custando 139,90 e eu uso tamanho P. E, gente, olha essa bolsa que eu vi aqui. Na hora que eu vi, eu lembrei logo da Colt. Quem sabe aquela bolsa básica, assim, clássica da Colt que tem. É igualzinha, 159,90. E da Colt, uns 2 mil. Olha que linda essa bolsa. Amei. Amei mesmo. Ficou super chique, assim, super casou. Eu amo a combinação de preto com marrom. E aí coloquei o escarpão, já mostrei pra vocês aqui no YouTube. Eu acho escarpão lindo, é o escarpão de tela. Ele fica super chique, ele é bem confortável, porque o salto é baixo, sabe? Então não machuca em nada. Eu amei esse lookinho. Agora, mais uma proposta com a calça preta. Gente, essa calça tá muito bonita, de verdade. Tá vestindo muito bem. E olha esse lookinho que eu montei com uma t-shirt marrom. É por isso que eu falo, gente. Você não precisa de muito no seu guarda-roupa pra se vestir bem. Essas blusinhas são bem baratinhas. 49,90. Vocês conseguem multiplicar suas peças, sabe? Então essa calça em alfaiataria, olha, eu montei com aquela composição. Teve essa pra botar uma camisa branca. Então, assim, você pode usar a mesma peça, a mesma parte de baixo, inúmeras vezes. E ir trocando as de cima, que são bem mais em conta. Então já fica uma opção, inspiração pra vocês. Olha como ficou lindo, elegante. Com a blusinha de 49,90, eu uso o tamanho P dela. Ela não é tão comprida, tá, gente? Ela é mais curtinha, mas dá pra colocar dentro. Tá vendo? Ela tá por dentro. Aí coloquei com aquela mesma bolsa que eu falei pra vocês, que parece a da Colt. E com essa sandalinha marrom. Gente, ela é novidade, eu achei tão linda. E tem dela marrom e vermelha. Olha como ela ficou bonita no pé. Ah, eu adoro o tipo de sandália. E o saltinho é médio pra pequena. Super elegante. Tá sem valor, gente. Mas eu vou deixar o link de tudo pra vocês no primeiro comentário e na descrição do vídeo, tá certo? Gente, próximo look é esse conjunto em alfaiataria, que eu achei chiquérrimo. Eu usei ele fechadinho, mas dá pra vocês usarem um short saia com blazer aberto, sabe? Nossa, como ele é lindo, como veste bem, como é chique. Então, assim, um jantar, sabe? Um almoço com as amigas, você quer chegar chegando, chiquérrima. Olha esse short saia que lindo, que eu mais amei foi ele, gente. Ele tá com um caimento impecável no corpo, sabe? E aquele amarelo mostarda. Olha como tá bonito. Eu tô vestindo 34, tá? Eu acho que tá sendo o meu número agora. Colocaram no YouTube. Ah, você quer me emagrecer, mas pra quê? Gente, nem tudo é sobre estética. Já esclareceram aqui, porque tiveram alguns comentários no outro vídeo, quando eu falei que eu tava de dieta. Não é sobre estética, é sobre saúde, tá? Sobre qualidade de vida. Tipo, eu tô me reeducando e é normal que você perca peso nesse processo. Acaba que eu tô nesse ajuste de numeração. Muito provavelmente eu vou voltar pra minha, mas nesse momento que a gente tá realmente mudando a alimentação, bebendo bastante água, eu tô eliminando bastante gordura. Então você vai ter essa perda de peso, sabe? Enfim, então por isso eu tô usando 34 agora. Tanto que esse blazer, que normalmente eu uso o tamanho 38, tá folgado, tá vendo? Aqui eu pegaria um 6,4. Ou, é, 4 não, um 6. 36 ficaria bom. Porque ele ficaria mais ajustadinho com short saia, mas ainda assim tá lindo. Tá custando R$2,79,90. E eu usei tamanho 38, mas pagaria o blazer 36, tá? A bolsinha, tô amando essa bolsa, gente. Igual a da Colt e a sandalinha marrom também. E eu amei. Me conta aí se vocês usariam esse conjunto ou não é muito a vibe de vocês. Gente, vamos ao próximo look com uma peça muito polêmica, que é a calça barrel. Aquela que é em formato de barril, sabe? Ai, gente, eu amo. Eu acho muito elegante. Eu acho uma calça diferente, sabe? Porque a pessoa só quer sair de jeans e camiseta, como eu tô aqui. Mas ela deixa já um ar mais sofisticado, com mais informação de moda, sabe? E essa daqui, apesar de ser a barrel, ela é uma corzinha mais off. Então já fica também mais elegante pra quem não gosta de um estilo, assim, mais esportivo, sabe? Olha como ficou linda essa combinação de cores. Eu amo bege com marrom. E aí coloquei essa camiseta, aquela de algodão da Rena. Eu tenho preta branca dela, eu amo. Ela custa R$59,90, gente. Eu uso o PP dela. Nossa, eu amo essa camiseta, sério. Se vocês puderem cobrir todas as cores, vocês vão usar muito. E a calça, não acho a etiqueta. Claro, né? Pra quê? Mas enfim, vou deixar o link pra vocês. Coloquei a mesma bolsinha. Olha como ela tá combinando com tudo. E a mesma sandália marrom. Nossa, eu amei esse look. Me conta aí, vocês usariam essa calça ou não? Quero saber de vocês. Gente, sabe aquela calça de rica que tava viralizada? Eu achei aqui na Rena pra gente, cara. Eu tô chocada. Quando eu... Eu ia gravar outro vídeo. Quando eu coloquei, eu falei, não. Eu achei a calça de rica. Não dá pra só passar ela num vídeo. E preciso compartilhar com as minhas amigas. Então, R$199 e vai ter 25% de desconto nela. Se vocês usarem o meu cupom acima de R$4,99. Então, assim, vale super a pena. Ela vem com um cintinho, mas eu tirei. Eu prefiro assim. É o mesmo caimento daquela que tinha na Zara, que era considerada calça de rica, sabe? Ela é branca, ensarja, barra desfiada, reta cropped. Gente, é a calça de milhões, literalmente, tá? Coloquei com uma camisa listrada. Que é o uniforme da rica. Bolsa de palha. Rasteira H. Gente, isso aqui, não preciso dizer muita coisa, né? Você sai na rua, todo mundo fica... Hum, que chique. Ai, eu amei, amei demais. A camisa, R$159,90, tamanho M. A calça, R$199,90, tamanho 36. A bolsa linda, R$159,90. E, gente, essa rasteira H que eu sempre mostro. É, o modelo. Essa cor é nova, tá? Perfeita. Um marrom mais café. Tinha um marrom mais aberto, agora tem um café. Ai, não dá. Não sei lidar com isso aqui, não sei lidar com isso aqui. Então, vamos montar mais looks com ela? Pra vocês aproveitarem. Vamos montar mais duas propostas. Agora, uma segunda proposta com ela. Ainda casual, mas mais arrumada. Dá até pra ir trabalhar. Quem não precisa de dress code, né? De um look super elegante. Porque você tá arrumadinha. Você tá básica, confortável. E linda, né, gente? Chique, rica. Sapatilha. Essa sapatilha voltou e voltou no bege, no dourado. Ela é linda, confortável, gente. Eu amo essa sapatilha. E aí, coloquei com essa calça. Essa calça de rica que eu falei pra vocês. E a blusinha polo, que é uma outra tendência que tá muito em alta, tá? Tá se usando muito. Blusa polo, vestido polo. É porque tava tendo torneio de tênis fora, né? E você sabe, gente. A moda é assim. Acontece um canto reflete em todos. Então, tá super em alta. É a blusinha. Peguei tamanho M, porque ela é mais curtinha, sabe? Não é tão curtinha, mas ela é mais curtinha. E eu peguei M pra ficar mais comprida. E tá custando R$59,90. Olha o precinho dela. E eu amei. Coloquei com a bolsinha preta pra alincar com a sapatilha. Não ficar as sapatilhas soltas, sabe? Botaria um cintinho preto aqui também. E olha que look lindo, elegante, casual. E vamos pra uma última proposta com essa calça. E por último, uma versão mais noite, mais arrumadinha. É com salto. Coloquei com a blusinha balonê, gente. Tá super em alta. Eu amo. Tô viciada nessas batinhas balonês. Quero de todas as cores, todos os estilos. Ela é um offzinho. Então, super combinou com a calça, sabe? Ornou bastante. E como eu falei pra vocês nesse vídeo ainda, eu amo a combinação de beige com marrom. Então, por isso, repeti a sandália e a bolsa. E olha como ficou lindo, sofisticado, arrumado. Gente, essa calça tá perfeita, hein? 10 de 10. Peguem que vocês não vão se arrepender. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Aproveita os 25%. Inclusive, quem chegou até o final, quem assistiu todo o provador, comenta aqui 25 pra poder ver, responder vocês. É isso. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri